O governador assumirá, antes desse momento, é claro, que faço questão de um dos últimos eventos que eu fizer, será na cidade de Caxias, porque nós temos obras a inaugurar e porque tudo começou aqui. O primeiro evento político que eu fiz há exatamente 15 anos atrás, foi aqui na cidade de Caxias, no clube Alecrim. E por isso eu estou muito feliz de ver o que nós fizemos nesses 15 anos, na Veneza, campo de futebol, quadra de futebol, pavimentação de rua. Essas obras todas que nós estamos aqui hoje mencionando, o apoio ao Natal, as atividades culturais, as atividades esportivas, tudo com apoio à agricultura familiar, tudo com a presença do governo, do Estado, porque desde a entrega daquele título, quando o Ironaldo era o presidente, Fábio era vereador, Adel era vereador, Catulé era vereador, Ximenez era vereador, tantos outros, eu me considero de verdade Caxias. E é por isso que eu tenho procurado retribuir todos os dias. Hoje é o dia dos músicos, nós vamos entregar instrumentos musicais para grupos culturais de várias igrejas. E nós estamos, portanto, aqui com uma mensagem fundamental, que está no Sermão da Montanha, o melhor programa de governo que pode existir, que está na Bíblia. Jesus Cristo diz, bem abençoado.